Calda de caramelo Comece fazendo um caramelo seco. Coloque o açúcar e o mel numa panela de borda alta. Leve a panela com o açúcar e o mel ao fogo, mexendo constantemente. Coloque o creme de leite em outra panela. Quando o açúcar começar a derreter, leve o creme de leite para que deixe ferver. Quando o caramelo estiver pronto, despeje o creme de leite fervente aos poucos e misture com um batedor de arame. Cuidado porque a mistura irá borbulhar. Desligue o fogo, adicione a manteiga e misture até ela derreter completamente. Coe o caramelo numa peneira de metal para eliminar qualquer cristal que tenha ficado. E deixe a calda esfriar antes de usá-la. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto